Pararapati Pampamba Pararapati Pampamba Pararapati Pampamba Pararapati Pampamba Pararapati Pampamba Pararapati Pampamba Paranapantipapapa Vamos devolugar o Sabonzinho Sai na manta samuel cabra Abarão fica plano e bobe Meu medo de masão Se liga e dança pamba As novinhas roubanteiras Paranapantipapapa Devo olhar os sabonzinho A novinha vai tapar O pé teve que lança nova Paranapantipapa Bamba, papantipa Bamba, papantipa Bamba, papantipa Bamba, papantipa Dessa vez meus amigos eALLER Foi divulgar o saborzinho, a novinha outra pampa Agora um rock de pampa, pampa de pampamba Pampa de pampamba, pampa de pampamba Pampa de pampamba, pampa de pampamba Pane, 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 o ar Pampa de pampamba, pampa de pampamba Foi divulgar o saborzinho, a novinha outra pampa Agora um rock de pampamba, pampa de pampamba Pampa de pampamba, pampa de pampamba Essa vai dos meus amigos pra mulher Pampa, foi assim moleque, foi assim Pampa 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 de puro Eu vou me tratando Me diga a ilha da pampa A pampa é solteira Pararapã de pampa 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 Pampa, pampa Eu vou me empurrar, usar bombar A novinha vai ta pampa Agora um ano todo Dona, planta e pampa Eu vou me tratando Me diga e dança Pampa Á Tambinha é solteira Pararapantipa-papa No lugar usar bonzinho A novinha coisa pampa Eu sou até de lança nova Pararapantipa-papa Pararapantipa-papa Essa voz de meus amigos e de mulheres Pararapantipa-papa 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 It's so hard, it's all right It's so good that it's out of sight You can touch it, smell it The taste is so sweet But it makes no difference Cause if not, you are so pretty Can you feel it? See it here for today If you curse, then it doesn't matter anyway You will never understand Cause it happens too fast And it feels so good It's like walking around Can you feel it? It's so hard, it's alright It's so blue, but it's harder Can you feel it? Can you feel it? It's so hard, it's alright It's so blue, but it's out of sight You can touch it, it's fine It's just so sweet, but it makes no difference You want it all, but you can't have this Quiet, we're lighting on the floor Something's better than you see what's more It's so sweet, it's so blue Can you feel it? 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.